Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, hoje a gente vai dar continuidade na abertura da caixa azul da série 2, da série do Dragon Ball Heroes. Esse box azul, eu já tive as primeiras cartas abertas, as primeiras 15 cartas abertas, então vou deixar um link aqui no card da abertura desse vídeo. E hoje a gente vai ter para a finalização da abertura desses outros pacotes aqui, então roda a vinheta e bora para o vídeo. Estão dando continuidade aqui, vou até deixar a caixa do lado aqui para não atrapalhar. Essas são as cartas que a gente abriu no último vídeo, eu vou até mostrar somente as mais raras que a gente conseguiu. As outras todas vieram ou rara brilhante ou super rara, ou as normais, as esferas do dragão. E vamos ver, vamos torcer aí se nessa abertura dessas cartas a gente consegue encontrar ou ter mais sorte. Apesar de ter vindo essa CP do Jiren, eu achei que faltou, faltou um pouquinho de sorte aí na abertura dessas cartas. Eu já tenho a primeira carta aqui colada, então temos o Vegeta, Kurilin, e se você não viu os outros vídeos, a gente sempre tem essa mesma configuração de três cartas raras, brilhantes, uma carta que vai ser ou uma parte do... Aqui, até na caixa a gente tem uma parte da coleção de nove cartas que formam ou o Godita ou o Goku Black. Nesse caso é o Goku Black aqui. E uma carta especial, que pode ser SR, SSR, CP ou outro tipo, ultra rara. Nesse caso a gente tem essa SR do Godita, do Vegeta, desculpa. Essa carta, não sei se vocês acompanharam a abertura da outra caixa, eu tinha conseguido ela, só que ela estava amassada aqui, né? Então acho que foi até defeito de fabricação, então a gente tem ela agora sem aqui esse amassado, então bacana. Apesar de ser repetida, basicamente é isso que eu queria dizer, apesar de ser repetida, é uma carta que veio para corrigir, é uma carta que estava... E a gente está tendo algumas cartas bem coladas nesse pacote aqui. Então é uma carta repetida, mas boa, que eu gostei de receber. Então vamos deixar desse lado, Net Rob, Hit, outra carta igual aqui. Então eu acho que estão faltando algumas cartas para a gente completar esse conjunto, mas como está vindo muita carta repetida, não sei se eu vou conseguir. Esse Ubi aqui, ele é uma carta nova, eu não tinha antes, então... Bacana, veio cartas sem ser repetidas. Então vamos mais para a abertura. No último vídeo eu até reclamei um pouco, né? Porque a gente só teve uma carta CP no conjunto inteiro. Então vamos ver se a gente tem alguma outra carta... cartas raras nesse pacote. E a gente tem o Goten aqui, versão Super Saiyajin, que é uma carta nova também, que eu não tinha antes. E bem bacana também. Então, próximo. Temos as nossas três cartas. Eu estou passando as cartas raras bem rápido mesmo, porque a gente já até tinha visto... A maioria dessas cartas já são repetidas as cartas anteriores, então a gente vai ter muita, muita carta repetida mesmo. E tem o Buu. Buu Kid, Buu Criança, na versão SF. Vamos para o próximo. Então, eu estou percebendo que elas sempre estão vindo grudadas. As cartas que estão vindo com esse conjunto, e eu não sei se dá para ver, mas ela vem com uma... Primeiro com uma risca aqui. E o brilho dela era um pouco diferente dos outros. Então, essas cartas que estão grudando, a gente está perdendo um pouquinho de qualidade. E o Freeza, que a gente já tem essa carta também no outro papo que a gente abriu. Vamos dar sequência aqui. Mais uma vez. A carta está grudada. Por que eu faço isso? Eu sempre abro as três primeiras R's para deixar a nossa carta SR aí, carta rara no final, para talvez ter alguma emoção aí. E temos uma carta que a gente não tinha. Porque eu percebi que sempre na embalagem, se você abre com o fundo virado para frente, você vai ter essa configuração aqui, e que você vira essas três primeiras cartas. Que sempre está vindo grudada aqui, mas que não falem. Mas, enfim, o que a gente tem aqui, essas três cartas, e uma SR do Babidi. Se eu não me engano, a gente... É uma carta nova para a gente também. Então, vamos dar continuidade. Por enquanto, o bolinho aqui das SPs, SSRs está vazio. A gente não teve nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, temos o Buu, Goku, Vegeta, e uma SR que a gente já tinha aberto. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras SRs desse ano. Desse pacote aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira carta é o 3 SRs do Dragão, R, 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 e a nossa SR é repetida. Está havendo muita carta repetida nessa caixa. Repetida com a anterior, tá, pessoal? Como ela, como eu falei, ela é da série 2, e a gente já abriu um pacote inteiro da série 2, então, por isso que a gente acaba tendo bastante cartas repetidas e coladas aqui, que eu estou vendo que essa aqui está colada. E é uma carta nova, não tinha essa, para completar o Godita. Vamos ver se a gente consegue, no final, completar o Godita e o Golden Prisa. Então, vamos, aí, nossa primeira SSR, e as cartas, novamente, todas coladas, que é a do Cooler. Então, normalmente, assim, quando começa uma carta SSR, as outras acabam vindo também. Então, eu acho que talvez as próximas três pacotes aí, venham cartas raras. Então, agora é a hora de a gente torcer mesmo, para vir essas cartas raras. Aqui, vamos, eu já vi que é uma SSR, e se eu não me engano, é do Android número 16, mas vamos, vamos, tentar ver, e é, exatamente, do Android 16, que é uma carta repetida. Que pena, que pena, tão difícil vir essas cartas SSRs, e quando está vindo, vem repetidas. Então, temos essas três cartas aqui, uma estrela, o Bu, o Goku, o Mestre Kami, e uma SSR do Android número 17. Então, temos 16, 17, será que agora vai vir um SSR do Android número 18? Não, acho que não. Então, vamos, tentar, não ver dessa vez, porque das outras vezes eu já tinha visto qual que é a carta, então, dessa vez, eu não vi, e vamos lá, número 18, número 18 com o número 17, mas veio aí na sequência, 16, 17, 18. Bacana, bacana, coincidência, mas espero que esperar, espero que venha outras aqui, temos só mais dois pacotes, normalmente os últimos dois pacotes, eles realmente ainda vêm com, com as cartas já raras, com as cartas normais, SRs, não SSRs, mas vamos ver, vamos ver se essas duas últimas cartas aqui estão fora do padrão, e temos uma ultra rara do Mister Satã, pessoal, uma ultra rara, e é uma carta muito, muito difícil de pegar mesmo, dá pra ver que ela é todo de alto relevo aqui, é uma carta muito, muito, muito rara mesmo, gostei, então a última aqui, vamos ver, vamos ver se tem uma surpresa aqui, nessa última, eu vou tentar realmente não ver qual que é a carta, vou descolar essa última aqui, que ela sempre tá vindo colada, então, vamos lá, R, 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 e a do Blister repetida, e a nossa última, que é uma UR também, é uma UR, pessoal, mas qual que é? De quem? Do Gohan Super Saiyajin 2, que carta foda, pessoal, muito, muito bonita, mais uma vez, todas as URs, elas têm um alto relevo aqui, elas são bem diferenciadas mesmo, então, temos duas ultra raras aqui, nessa coleção, e confesso que essa do Gohan, eu acho que até ganhou aqui, do nosso amigo Jiren, apesar dessa carta ser mais rara, e eu confesso que a animação dessa carta aqui me agrada bem mais. Então, é isso, pessoal, ficamos aqui, eu vou já parar esse vídeo, para a gente fazer um próximo vídeo só, realmente comentando aí das cartas, quantas cartas vieram, se valeu a pena, o que eu achei, então, se você gostou desse conteúdo, então, já deixa um like aí no vídeo, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no nosso canal, e fui!